Se P e Q são proposições simples, então proposições simples verdadeiras. Então o valor lógico disso aqui. Primeira coisa, pessoal, toda questão que fala, método dos 50 não mostra o quê? Toda questão que dá o valor lógico das proposições simples e pede o valor lógico de outra, eu tenho que trabalhar com a tabuada lógica. Provavelmente você já estudou por aí e falou tabela verdade, mas não. Na real, você tem que saber a tabuada lógica. Isso aqui no método MPP, é mais importante que a tabela. Tabela é o resultado, a tabuada faz você chegar no resultado. Então, o que você faz aqui na técnica R? O que você lembra? É uma questão que eu vou ter, já interpretei. Na técnica R, o que você lembra? Você lembra que vai ter que usar a tabuada lógica. E aí você sabe que essa cantoneira, esse L deitado é negação. E nesse caso, nessa questão, você vai ter que usar a tabuada... Opa, calma aí. Você vai ter que usar a tabuada lógica do O. Tá? Do O. Beleza? Do coletivo O. Então, como se resolve isso? Vamos lá? Com a técnica 2080, eu venho massificando para ficar melhor ainda. Vamos lá, então. Comigo. Eu sei que a proposição P é verdadeira. A proposição Q é verdadeira. E eu quero não P ou Q. Não P ou Q. Show? O que é esse símbolo? Como é que você resolve esse tipo de questão? Primeira coisa. Você vai fazer um tracinho aqui em cima. E vai botar se a proposição ali, a letra que está ali, é verdadeira ou é falsa. Lembrando que esse símbolo ali representa a negação. Essa cantoneira, esse L deitado. E o que a negação faz? Ela muda o valor. Então, se P é verdadeiro, não P é falso. Acabou. Já bota direto. E Q é verdadeiro. Separei. Perfeito. Agora, o conectivo que está ali é o OU. Por quê? Eu sei que o símbolo do OU, o OU, que é chamado também de disjunção inclusiva, o símbolo dele é esse. Cara, qual é a tabuada do OU? Galera, a tabuada lógica é o que faz o resultado. É o que dá o resultado. A tabuada lógica do OU diz que tudo F dá F. Ou seja, aqui a gente só está preocupado em saber se é verdadeiro ou é falso. Tabuada lógica do OU, galera, diz que tudo F dá F, correto? Como assim tudo F dá F? Cara, o OU só é falso quando tudo for falso. Qualquer outro resultado, ele vai ser verdadeiro. Nesse OU, você tem tudo falso aqui? As duas são falsas? Não. Então, o resultado disso é verdadeiro. Acabou. O resultado, o valor lógico, é verdadeiro. Daí, qual é a opção correta? Letra D de dado, verdadeiro, marco V da vitória. Zero trauma?